E Deus define um tempo e tem um propósito para tudo quanto faz. Não há nada que aconteça simplesmente de modo acidental para os que amam ao Senhor e são chamados conforme o seu chamado. Estão vendo? Somos predestinados. E tudo opera exatamente certo para isso, porque ele não pode mentir. E ele disse que isso era assim que tudo tem seu tempo, sua estação e tem sua maneira. E Deus está por trás de cada movimento. E às vezes você acha que tudo está dando errado. Depende de nós. Essas coisas são colocadas sobre nós. Provas e questionamentos está testando para ver como reagiremos em uma ação.